Música Com a gente é o Gaban da Benzo Games e vamos aí para um pack opening Desses 5 packs de 100k E caraca, eu tô muito nervoso porque agora temos os melhores Team of the Season Dessa rodada de Team of the Season Então se a gente tirar alguma coisa, vai ser uma coisa insana Eu tô, caraca, tô muito nervoso, muito, muito nervoso Rezei para o Xandeus, vamos ver se ele consegue dar um pouquinho da sorte que o Adolfo e o Ludgero tem, por exemplo Mas, tô nervoso, mas a gente tem que ficar tranquilo, sem expectativa Vamos para o primeiro pack, vamos ver no que vai dar Tranquilo, nada, não vai ser nada demais Ah, tá, igual aí Começamos não muito bem, na verdade muito mal mesmo Então já volto Bom, primeiro pack meio ruimzinho Mas também eu tô meio nervoso porque não planejava abrir esses packs Então 500k, vamos ver no que vai dar Ixi, navas Eita, tá, primeiro e segundo pack meio ruins A gente teve muita sorte recentemente Tiramos o Hazard Paraíba E bom, já volto Beleza, chegamos no meio Terceiro pack, terceiro pack Sem expectativa Bora ficar calmo Vou até virar Não vou, não vou olhar Não vou olhar Pelo menos eu já paguei esse pack Pelo menos eu já paguei esse pack Caralho, não tinha me visto Caralho, não tinha me visto Caralho, não tinha me visto Caralho, não sei se eu gosto Acho que vou vender, mas Agora, tô feliz Bele e Falcão Então, esse pack nada mal Vamos ver no quarto Bora Pro Penúltimo pack Terceiro pack bom, né Tô feliz de ter tirado o Bele Mas vamos aí Sem expectativa Tranquilaço Vamos ver o que vai sair Morales, tá Winform Alonso Tá Beleza, Winform Beleza, galera Vamos aí pro último pack Eu não vou olhar Ah, caralho Quero muito uma carta azul Pica assim, tá Mas tem que ficar calmo Sem expectativa Eu vou virar A gente conseguiu o Bele, tá Não é tão ruim Eu informo Mas agora É a hora da verdade Tá Foi, tá 1, 2, 3 Cara, tô muito nervoso Por 500, cara Bastante coisa, hein Schweinsteiger Yes Ja Ouch Schweinsteiger Tá, Schweinsteiger é o Scar Hum Bom, infelizmente A gente não teve tanta sorte Quanto os packs aí Dos últimos dias Nos últimos pack openings Que eles viram, né Muita carta azul Mas também é incompensível Porque, pô Tudo acima de 90 É difícil de tirar mesmo Mas bom Schweinsteiger Bale Falcão É E o informe Não é tão ruim também não Dá pra cobrir uma parte Desse specs Mas bom De qualquer jeito Bora Deixa eu ir aí nos joinhas Como sempre Eu vejo vocês na próxima Peace Peace Tchau 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 Obrigado.